Prazer maior é abrir a mente Eu já sei de cor, nem melhor, nem pior Meu paraíso é diferente Quebra tudo! E o pavilhão vermelho e branco Vai na fé, salgueiro! Chegou a academia O vermelho que me arrepia Nos delírios sem pudor Libertador, meu salgueiro verdadeiro amor Chegou, chegou! Chegou a academia O vermelho que me arrepia Nos delírios sem pudor Libertador, meu salgueiro verdadeiro amor Amor de tudo se perdeu Viver é cair em pernação Respeita a vontade que me deu Não tô aqui pra ter o teu perdão Preguiça da tua ira Maitade não me censura Tortura! Tortura! Tortura, contura, quem se anula É uma tristeza, valeza É uma tristeza, valeza É uma tristeza, valeza É uma tristeza, valeza Não me arrependo Quem é você pra julgar O meu desejo É o direito de amar O meu desejo É uma tristeza, valeza É uma tristeza, valeza É uma tristeza, valeza É uma tristeza, valeza Vem geral Meu paraíso é diferente Chegou a cadeira Chegou a cadeira O vermelho que me arrepia Nos delírios sem pudor Libertador Meu salgueiro verdadeiro Chegou a cadeira O vermelho que me arrepia Nos delírios sem pudor Libertador Meu salgueiro verdadeiro Chegou a cadeira Uma motiva e tudo se perder Maravilha Que ganho, perca e percação Meu presidente Deixe a verdade que me deu Alô meu vice-presidente Joaquim Cruz Preguiçada Tua ira A idade não me censura Me censura Tortura, contura, quem se anula É uma tristeza, valeza Verdade Verdade Tu tem a inveja da minha luxúria É só de ver Não é vermelho Que você vai julgar O meu desejo É o direito de amar Aponta-me o dedo e me direi Quem é esse Se abra o mar vermelho de fiel Provas de união Nas profecias de João Quem foi proibido Quem foi proibido então Responda numa só voz Olhai por nós Quem humilhou Não vai entrar Onde sonhou A vida inteira Primeira lição Tem busca de uma reação É gostar de humanidade Correndo na perna Prazer melhor Prazer melhor É abrir a mente Com certeza Eu já sei de cor E melhor nem pior O que? Meu paraíso é diferente Chegou a cadeira O vermelho que me arre Que coisa linda Salteiro Libertador Meu salteiro verdadeiro Chegou a cadeira O vermelho que me arre Que coisa linda Salteiro Libertador Meu salteiro verdadeiro Chegou a cadeira Chegou a cadeira O vermelho que me arre Que coisa linda Que coisa linda Libertador Meu salteiro verdadeiro Amor Meu salteiro verdadeiro Meu salteiro verdadeiro Que coisa linda Que coisa linda Minha comunidade LinkedIn Que coisa linda Altyazá Chegou a cadeira